Meus amigos do carro de garagem, estamos aqui hoje com um recém-lançado, isso mesmo pessoal, pegamos um carro praticamente lançado agora, que é o Bioeditan, com várias novidades em relação à versão anterior, então eu vou mostrar para vocês tudo aqui hoje no carro de garagem que esse carro melhorou e não foi pouca coisa pessoal, o carro mudou bastante, algumas coisas visuais, outras mais importantes, por exemplo, como autonomia, então tudo isso eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho do Bioeditan, fazer um resumão completo do carro para vocês conhecerem junto comigo, até porque também estou tendo meu primeiro contato com o Tan, mesmo eu já conhecendo ele, já tinha visto de longe, primeira vez que eu estou vendo de perto todo como que esse carro é mesmo de fato, acabamento, tudo isso, vou mostrar para vocês a nossa visão aqui do CDG. Muito bem amigos, agora eu vou mostrar para vocês tudo de pertinho mesmo, para a gente acompanhar detalhe por detalhe do Bioeditan, então é um carro que já teve a sua frente renovada, ele tinha, na versão anterior ele tinha todo aquele apelo da dinastia Tan, então ele tinha aqui um símbolo diferente, tudo, agora ele unificou aquela coisa mais da marca mesmo, o Bioed, e até eu diria que o carro está mais ocidental, está mais voltado aqui para o nosso público, tanto aqui nós brasileiros, até mesmo atingindo mais um público europeu, com esse visual até mais sóbrio, então não tem mais aquela sigla chinesa aqui na frente, tem todo já um visual mais sóbrio do carro, então eu achei que ficou bem bacana essa frente nova, acho que ele até lembra agora bastante um pouco do Yuan, assim, o estilo, só que muito mais imponente, né pessoal, afinal esse carro é o mais top de linha vendido aqui no Brasil pela Bioedit nos dias de hoje, né, logicamente eles têm carros superiores a esse ainda, só que ainda não estão disponíveis para o nosso mercado, mas pessoal, esse carro já me impressionou muito, então eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, né, aqui por exemplo, temos, é um carro que tem câmera 360 graus, assim como a grande maioria dos carros da Bioedit, é de qualidade excepcional, então depois eu mostro lá dentro para vocês, mas vem aqui a câmera, ela não é muito escondida, ela é bem nítida, acho que ficaria um pouquinho mais legal se eu fosse um pouquinho mais escondida, mas não tem problema, pelo menos a qualidade é impecável. Outra coisa que ele tem que é bem interessante é o radar do ACC, então ele tem controle de cruzeiro adaptativo, tem também sensores de estacionamento, tá pessoal, o carro está um pouquinho sujo, pegou estrada, tudo, né, lembrando que a autonomia dele realmente você consegue pegar uma estrada, né, diferente que muitos carros elétricos não conseguem muito longe, né. Outra coisa muito bacana desse carro são os faróis, por exemplo, eu estou com a chave aqui, pessoal, vou trancar o carro, ele faz o rebatimento do espelho, ele faz até uma iluminação aqui, só que reversa, então ele vai desligando aos poucos os canhões de LED, quando eu ligo é o contrário, ele vai ligando, ali na seta dinâmica, ele liga aqui o LED principal, ele vai acendendo aqui os canhões de LED, né, então, é... que qualidade de farol também, pessoal, realmente a iluminação desse carro à noite é excepcional, não só a parte de visibilidade, para você pegar uma estrada, tudo, mas também visual interno, também do carro é bem caprichado, depois, com certeza esse carro vai ter o quadro do painel à noite disponível em breve aqui no canal. E claro, né, vamos mostrar para vocês como que funciona aqui no capô, afinal, a gente tem aqui a abertura desse carro, é por duas puxadas na alavanca, então se a gente puxar duas vezes já está aberto lá na frente. E após a gente puxar duas vezes ali, o carro já está com o capô aberto, e a gente tem toda a visibilidade aqui, na parte do inversor, né, pessoal, é difícil explicar tecnicamente a parte do motor elétrico, a gente ainda está entendendo aos poucos essa tecnologia, mas ela já está aí, ela já é presente, e é uma tecnologia que aos poucos vai se consagrando no mercado, né, muita gente ainda tem medo, lógico que tem o seu primeiro carro elétrico, mas essas marcas aqui, como a BioID, por exemplo, estão quebrando esse paradigma aos poucos, né. E aqui, pessoal, a gente tem um conjunto simplesmente impressionante de potência, temos dois motores elétricos, dianteiro e traseiro, o traseiro um pouquinho mais forte, tem na casa de 272 cavalos, o dianteiro tem na casa de 240 cavalos. Ele totaliza, pessoal, impressionantes 517 cavalos de potência combinada dos dois motores e com mais de 70 quilos de torque, então, de performance, pessoal, o carro é simplesmente impressionante, 517 cavalos, talvez um dos carros mais potentes que a gente já trouxe aqui no carro de garagem para vocês. E vamos lá para o 0 a 100 desse carro gigante aqui, ó, parte 1. Caramba, cara! É muito rápido, ó, 4.4, meu amigo, 4.4 segundos, um carro de 2 toneladas e 600 quilos, é muito rápido, cara, o que que é isso? Só que aí ele também tem peso para isso, né, ele tem muita potência, mas pelo fato da autonomia do carro ter crescido, tá, vou comentar sobre isso, o peso também cresceu, então esse carro está na casa de 2 toneladas e 600, é extremamente pesado o Bioeditan dessa geração nova aqui, dessa versão nova com mais autonomia, tá, mas ele ganhou peso, só que ele ganhou um fator principal, na minha opinião, que é autonomia no carro elétrico, tá, pessoal? Esse carro aqui tem a bateria hoje de 108 kW, uma bateria muito grande, então a gente tem uma autonomia realmente bem impressionante aí para um carro elétrico, né. Aqui no Brasil a gente divulga aí, divulgado o quilímetro, cerca de 430 km de autonomia, tá, esse eu diria que é uma autonomia bem conservadora, tá, pessoal? Para você fazer só isso, só isso, né, teria que andar sem pensar em consumo, nada, né, então, vamos falar assim, o cenário mais real até, dificilmente você vai fazer só isso, né, só isso entre aspas, porque realmente, pessoal, esse carro consegue, existem relatos, de fato desse carro, passando de 600 km de autonomia aí, no uso normal do carro, tá, nem diria que é um uso muito econômico, então, sim, de fato, esse carro tem uma das melhores autonomias aí hoje de um carro elétrico, e lembrando, pessoal, exclusivamente um carro elétrico de sete lugares, que é o caso do TAM. Então, aqui a gente tem um conjunto excepcional, ainda tem uma manta acústica, tem dois braços pantográficos, mesmo sendo motor elétrico, eles se preocuparam ainda com o isolamento acústico, então, realmente um carro bem premium aí, no geral, de acabamento e construção. Passando para a lateral, meus amigos, aqui a gente tem coisas bem legais e impressionam. Então, para mim, a primeira coisa que impressiona aqui é olhar aqui na frente com as rodas aro 22, a gente tem aqui uma largura 265, com uma altura 40, e aqui o impressionante e belíssimo freios da Brembo, né, então, Brembo BYD, são freios italianos para um carro da China. Então, não pensem que qualidade de componentes, às vezes, muita gente acaba tendo essas dúvidas, mas olha só, freios Brembo, então, eles não economizaram em componentes, por exemplo, na parte de frenagem, aqui não tem o que falar. Até porque, pessoal, o carro também pesa muito, precisaria mesmo de freios bem eficientes, e é o caso do TAM. E o interessante é que ele não conta com aqueles pneus, né, de origem chinesa mesmo, a gente está falando de pneus Continental, né, então, é uma marca bem consagrada, logicamente, pneus próprios para os carros elétricos, né, e aí já de uma marca bem bacana, né, que é a Continental, por exemplo. Então, achei interessante a escolha aqui de roda, pneu, freio, muito bacana, tá. Eu tenho que falar, pessoal, aqui da lateral desse carro, uma coisa super importante dessa versão nova, que é uma das, se não for a principal novidade, uma das maiores novidades desse carro, ele tem suspensão ativa, então você tem dois modos ali, um modo de conforto e um modo de esportividade, a suspensão consegue se enrijecer ali e criar ali uma, duas experiências de direção diferentes, a confortável e a direção mais esportiva. Então, olhando aqui para a suspensão, a gente não consegue ter essa noção visual aqui de fora, mas ela tem ajuste dinâmico de suspensão, então, realmente o carro super completo, tecnológico nesse sentido. Continuando aqui na lateral, temos um grande retrovisor com a tecnologia NFC, se você tem um cartãozinho NFC, você consegue usar o carro sem a chave, né, aqui um grande repetidor de seta, câmera lateral aqui, para formar a câmera 360 graus, a parte de acabamento aqui, né, externo, temos um estilo de um aço escovado aqui, né, bem bacana, a parte do acabamento, os frisos, aqui, né, o carro é tão alto, ó, se bem que eu tô num, eu tô um pouco mais baixo em relação a ele, mas temos o teto solar panorâmico que abre grandemente, tá, pessoal, toda essa área aqui, ela abre, então, é um teto solar muito grande que tem esse carro aqui, e que design bonito, né, não tenho o que falar, design dos carros da BYD, principalmente essa linha mais premium, muito bonito o carro, né, aqui na traseira foram mudanças mais sutis, eles ainda continuam com o Build Your Dreams, né, bem destacado aqui, BYD TAN e EV, para mostrar que é um carro aí totalmente elétrico, e que bela traseira também, pessoal, então, já progredindo aqui para a parte de trás, é um carro bem grande, então, a gente vê as dimensões do carro aqui por fora, dá para ter uma boa noção aí do tamanho dele. Outra coisa legal, aquela apresentação que tem na frente, também tem atrás, pela lanterna, ela acende aqui aos poucos, tá, que de dia, provavelmente, a gente não vai conseguir ver muito bem, vamos ver aqui, aí, ó, eu tive que destravar, e travar, ó, lá, acende aos poucos, e fica bem legal aí o efeito de você destravando o seu BYD TAN. Fora toda essa apresentação que a gente tem bem bacana aqui, colocando aqui TANUIDE para vocês, estou com a chave dele no bolso, se eu passar o pé aqui embaixo, ele tem a abertura, se eu passar no lugar certo, né, essas coisas sempre dão errado na hora que a gente grava. Vamos lá. Aí, ó, agora sim, ó. Passando no lugar certo, você tem aí a abertura do porta-malas elétrica, né, com esse sensor aqui que te ajuda aí no dia a dia, e aqui a gente tem um belíssimo porta-malas de 600 litros de capacidade, né, se a gente colocar aí, se a gente não usar a fileira de bancos aqui atrás, a gente tem 600 litros usando a fileira, né, se a gente puxar aqui, por exemplo, vou puxar um lado aqui, ó, então vamos supor que tem os dois lados aqui, dá para você usar apenas um também, tem essa facilidade, mas a gente sobraria 235 litros de capacidade, vai reduzir bastante aí a capacidade, né, para a gente voltar aqui, a gente dá uma puxadinha aqui, e aí sim, com a mão um pouco mais difícil, mas também dá certo. Temos, não temos, né, step nesse carro, então, tem o kit de reparos, uma coisa que eu não curto muito, sendo sincero aí, né, dificilmente colocar um step aqui, eu entendo, né, mas, né, eu sinto falta, né, eu sinto falta do step, é, poderia ter sim. Tem o kit de reparos da Continental aqui, né, mas, para mim, o step nunca vai ser, é, melhor substituído, na minha opinião. E aqui ainda temos um belíssimo subwoofer, aqui atrás, né, um alto-falante bem grande, com uma tomada 12 volts ainda para, para usar aqui, dependendo do que você precisar, que aqui é um espaço para você colocar o cinto, afinal, aqui tem mais uma fileira de bancos, e, e o acabamento, muito primoroso por todo o carro, né, então, a gente tem um acabamento premium, é, por todo o carro, vocês vão ver daqui a pouco lá dentro. E, lógico, para fechar, botãozinho, padrão. Bom, galera, passou ali, gostou do carro. Bom, pessoal, agora eu vou começar diferente esse vídeo, eu vou, já vou começar aqui na parte traseira, é, utilizando a fileira de sete bancos, né, o que que eu vou precisar aqui? E, novamente, puxar esses bancos, né, então, vamos ver como funciona isso, durante a gravação mesmo, com uma mão, ó, vamos simular um cenário aí, do dia a dia. Esses bancos, eles correm, né, então, eu posso sentar aqui, por exemplo, e correr o banco, ó, mas aí eu fico com pouco espaço, então, eu vou deixar um espaço que caiba a minha perna, pra gente ter uma coisa mais real aí, e aqui, somente do lado direito, lembrando, a gente tem o acesso aqui, pra fileira, é, final, né, e aí, e aí, não é fácil de entrar, viu, galera? Olha só, assim, falar a verdade, adultos aí da minha altura, vão sofrer um pouquinho, um bocadinho, um bocadinho aí, pra poder entrar, nessa filha de bancos aqui. Bom, ele travou numa posição ali, teria que ser regulado, tá, mas eu diria que, é, não vai sobrar muito espaço, né, vou fechar aqui o porta-malas pela chave, ó. Parece, e, galera, não sei, eu acho que eu não regulei muito bem aqui, tá, a gente tem regulagens melhores, teria que deixar mais apertado aqui, pra gente poder, é, de fato, ter um espaço melhor, mas, assim, eu diria que aqui é mais pra crianças mesmo, né, transportar adulto aqui até vai, mas aí, a parte de espaço vai pecar um pouquinho. Ele tem ainda iluminação, tem saída de ar-condicionado, que é muito importante, né, climatização aqui atrás vai ser o suficiente, além de caixas de som aqui, tem um porta-copos aqui também, né, então tem um apoio de braços, ó, a gente consegue estender o espaço aqui pros lados, né, mas pra perna, não sei, né, galera, acho que meio difícil aí de entrar, né, no carro, e sair também, né, vamos ver como que eu consigo sair aqui. Caramba, nossa, cara. Bom, não é a tarefa mais fácil do mundo, mas ok. Beleza. E aqui a gente deixaria o banco na posição correta, pela lateral aqui, ó. Pronto, prefiro aqui. E aqui sim, pessoal, ó, a gente tem... Já vou comentar, então, de trás pra frente tudo, né, temos um acabamento primoroso, então aqui atrás é igual o padrão lá da frente, todo um soft touch aqui, um couro mesmo, né, um acabamento brilhante, preto brilhante, tipo um aço escovado, aqui um estilo alcântara, né, não sei se é de fato um alcântara, mas é um material bem semelhante, temos couro aqui na porta também. Então a parte de acabamento da porta do carro impressiona, além do belíssimo som, o som da Ináudio, né, quem lembra é dos Volkswagen que usava esse som aqui, que é muito bom. Só aqui embaixo que ele já peca um pouquinho, ele já tem plástico duro na parte de baixo da porta. Agora eu consegui ligar ali na frente, e agora a gente tem aqui, olha só que legal isso daqui, uma zona de ar-condicionado digital aqui atrás, então temos função automática aqui pra você, pra ele regular sozinho a intensidade de ventilação, e também temos a regulagem da temperatura, dá um clima bem premium aqui atrás, com essa telinha aqui, tem uma definição bem legal, logicamente é um display mais simples em relação ao que a gente tem ali na frente, que é outro nível, mas ainda assim, uma telinha bem resolvida aqui atrás. Outra coisa, temos os apoios aqui, né, as alcinhas famosas, com iluminação touchscreen, né, encostou aqui ele já liga, também ventilação na parte de cima, então ele continua o tubo de ventilação até lá atrás, na parte superior, então achei legal essa solução. E com o carro ligado, pessoal, olha só a iluminação dele aqui, né, temos o vídeo, vamos fazer o vídeo próprio disso, né, mas vale mostrar aqui pra vocês nesse vídeo também. E que bancos, hein, que bancos bem acabados e confortáveis, né, olha o acabamento aí, o nível do acabamento desse banco, da BYU-D, acho que desde os carros mais simples deles, os via entrada, já são bem legais, e aí a gente pega desse nível aqui, já a gente já sente uma diferença melhor ainda, né, uma experiência ainda melhor, né, melhor lá na frente, que tem um negócio muito bacana. Temos os airbags, né, de cortina, toda a segurança do carro, ainda com umas marcas chinesas aqui, né, poderia deixar só o airbag ali, na minha opinião, já que é um carro que tá ficando mais ocidental aí visualmente. E aqui atrás é isso, né, túnel reto, né, não tem um túnel acidentado, então não atrapalha o espaço interno, e aqui a gente tem um espaço interno bem gostoso aqui, ó, parte da cabeça, né, o teto vem praticamente aqui na nossa cabeça, né, o cio, por exemplo, é um carro, já o teto ultrapassa a cabeça do passageiro aqui de trás. Não abre, né, mas é um pouco diferente isso daí, né, gostei bastante aqui atrás. É muito confortável até porque, vamos supor que não tem ninguém lá atrás, pessoal, você pode deitar esse banco aqui um pouquinho, ó, então você fica num conforto aqui, que pra viajar isso aqui é sensacional, né, e é um carro elétrico que dá pra viajar porque tem mais autonomia do que a maioria aí, né. E agora sim, vamos aqui pra parte mais importante, talvez. Aqui a gente tem o mesmo padrão de acabamento que eu mostrei lá na frente, lá atrás, no caso, tá, pessoal? Então, todo esse acabamento bem primoroso, os quadros elétricos, retrovisor elétrico, trava de criança aqui mais fácil, né, elétrica, né, aquela que você precisa ir na porta traseira pra mexer. Temos a abertura do porta-malas aqui na porta também, aqui também novamente a assinatura do som da Enaudio, e duas memórias de banco pra você setar aqui, né, além, não é só de banco, tá, pessoal, volante, espelho, tudo isso é salvo aqui. Falando do banco, né, temos, cara, isso aqui é sensacional, na boa, pessoal, que legal que é massagem nos bancos, o quanto funciona isso tão bem, né, além dos bancos elétricos normais, o ajuste, temos massagem nos bancos com vários modos, tá, clicando aqui, a gente consegue ver que o banco começa a fazer massagem, tá. E, galera, não é um item só pra falar que tem, é um item que funciona, eu gostei muito de usar a massagem dos bancos desse carro. O quanto isso aqui ajuda aí em trajetos mais longos, até mesmo no dia a dia, é, sei lá, cara, acho que eu queria um carro que tivesse essa função pra mim, porque nunca tive essa oportunidade de testar, primeira vez que eu pude ver isso daí de perto. Vamos lá sentar aqui dentro. E tá aí, pessoal, agora sim, essa é a visão aqui do motorista, sentado no Bioeditam, que painel bonito, hein, pessoal, como impressiona, como é a primeira impressão desse carro aqui, de qualquer pessoa vai ser bem positiva aí, eu tenho certeza. Ele ficou bem mais sóbrio, então as cores que colocaram no carro, né, até os bancos, apesar de serem bancos marrons aqui, acho que os tons ficaram bem mais sóbrios no geral, né, agradam a maioria das pessoas de que vão comprar esse carro. Sinceramente não gosto daquelas coisas exageradas, por exemplo, das cores rosas, assim, dos carros mais simples da marca, mas vamos usar as ruas, são cores mais fortes, né, aqui não, aqui já tem cores de materiais elegantes, né, um tom mais elegante no geral. E outra coisa que mudou foi o volante aqui, ó, além de ter uma costura em couro aqui, então ele ficou mais sóbrio também, não tem mais aquele logo azulado, tudo que ficava bem chamativo, agora não, tem uma coisa mais bonita, mais elegante aí, na minha opinião. Esse painel é super completo, tá, pessoal, a gente tem diversas informações, a gente consegue mudar até o fundo dele, então tem várias personalizações, nesse caso aqui ele está carregando, ele está gastando aqui um kilowatt-hour, porque ele está com o carro ligado, aqui com o ar-condicionado, massagem funcionando, inclusive enquanto eu estou gravando, estou recebendo uma massagem aqui no banco. Então tem informações do câmbio, a autonomia, que fica bem evidente aqui, que é o principal para você ver, né, parte de viagem, do trip, que você consegue marcar aí os seus parciais, né, a velocidade digital, e aqui ao meio ele fica monitorando aí os carros na estrada, né, então a gente tem aqui toda essa tecnologia aí do, da condução semi-autônoma, que se faz muito presente aqui também nesse carro. Então tem todos esses comandos aqui no volante, ó, do assistente de permanência de faixa, aqui a gente tem um atalho para câmera 360 graus, que agora vale a pena a gente mostrar com mais atenção. Olha o nível de qualidade dessa câmera aqui, pessoal. Eu acho que é uma das melhores câmeras de carro aí, que eu já pude ver na vida, né. Agora sim, né, o iPhone deu uma bugada aí na troca de câmeras, mas agora dá para a gente ver muito bem. Então, esse é um dos atalhos, tem um atalho para você girar a tela, né, característica muito importante da BYU-ID, acho que eles não podem perder essa identidade, virou uma identidade da BYU-ID essa tela que gira, né, então acho bem legal isso daí. E aqui estão super completos os comandos do volante, aqui do lado direito a gente tem os comandos de som, né, e na parte de atender ligação, enfim, tudo isso a gente tem aqui do lado direito. E claro, pessoal, não podemos falar que aqui uma das principais mudanças é justamente essa central multimídia aqui. Olha o tamanho disso daqui, pessoal, vou colocar minha mão aqui, olha como é grande isso daqui. Certamente, de todos os casos que eu já testei até hoje aí, essa é a maior multimídia que eu já pude ver de perto. E não só isso, além de ser a maior, é a com melhor definição também. Nunca vi uma mídia com uma definição tão bonita, assim, né, da imagem, né. Tudo, a qualidade da tela, assim, é o que mais impressiona, além do tamanho, né. Você tem vários temas aqui para programar, ele está num tema aqui, no caso, que seria noturno, né, esse tema escuro, mas eu prefiro ele, acho ele mais bonito. Uma coisa interessante é que ele tem câmera. Ah, mas que câmera é essa, pessoal? Olha só. A gente tem uma câmera aqui em cima, que mostra aqui embaixo, então a gente pode tirar fotos e gravar vídeos, né. Se você não quiser ficar aparecendo aqui, você tem uma tampinha e aí fica escuro, tampado, né. Mas a câmera é bem legal e é uma câmera de boa qualidade, né. Olha, dá para ver que tem uma ótima qualidade a câmera também. Ela não funciona com o carro andando, tá, pessoal, até para não distrair o motorista, tá. Então, o carro andando, ela vai parar de funcionar. Mas eu achei bem legal essa função. O que vocês acham? Até meio polêmico aí, deu um pouco de polêmica lá no Instagram. A galera falou, ó, é um carro integrado com internet, com câmera interna, né. Enfim, a galera ficou polemizando isso aí, mas a função dela é basicamente essa. A pessoa precisa tirar uma foto aqui dentro, gravar um vídeo, enfim. Aí vai de você mesmo. Claro, temos CarPlay e Android Auto, sem fio, né. Então, super avançado aí, não tem, não precisa de cabo para você usar aqui, então, não tem o que falar. Mas vamos para as configurações do veículo, que são as que importam, tem muita coisa aqui que eu gostei bastante. Tem o setor do sistema ADAS, né, de controle de condução inteligente, enfim. A parte do ACC, tudo você consegue programar aqui. A monitoramento de ponto cego, vou até ativar aqui, ó, assistência do farol auto automático, assistência de descida de rampa, de ladeira, né. Assistência de desvio de faixa, olha só que interessante. Então, alerta de desvio, ambos, tem tudo isso daí, ó. Então, muito completo, alerta de colisão traseira. Vamos habilitar isso aqui para dar uma testada. Alerta de colisão frontal. É, horizontal, olha só, até horizontal o carro tem aqui alguns alertas, né. Esse eu já não curto muito, ó, reconhecimento de sinalização de trânsito. Ele fica lendo placa. Tudo bem que é uma tecnologia legal, que ele lê a placa, tá, pessoal? Ele consegue ler a placa e avisar para você a velocidade, mas ele fica, às vezes, lendo placas que nem são do uso da rua. Por exemplo, se eu passei em uma placa aí de um condomínio de 20 por hora e saí e não passei por nenhuma outra placa, ele vai ficar insistindo naqueles 20 por hora. Isso que acaba irritando um pouco, tá. Mas a tecnologia é interessante porque ele consegue ler essas placas. Tem aqui assistência de estacionamento. Então, a gente tem toda a parte panorâmica, né. Ele não vai entrar na vaga, mas ele vai te mostrar toda a parte panorâmica do carro de visão. Aqui alguns dados de energia. Carga, descarga, todo o consumo. Então, são informações para você avaliar aqui. E aqui do veículo, né. São coisas que são bem interessantes. Como eu disse para vocês, tem suspensão ativa. Então, conforto esportivo. Estou deixando no conforto aqui. Então, o carro fica bem mais macio no dia a dia para rodar. E se você colocar aqui no esportivo, a suspensão vai enjecer. E vai deixar o carro com maior estabilidade. Então, eu só achei bem interessante também. Uma das grandes novidades aí desse carro. A parte de iluminação. Tem toda aqui uma configuração. Cara, se eu entrar em detalhe por detalhe, a gente vai ficar aqui muito tempo. Porque o carro é muito completo mesmo. Então, tem aqui o head-up display. Que é sempre difícil de mostrar em vídeo, né. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Espera aí. Agora sim. Aí, ó. Estamos mostrando. Ele está focando lá no fundo, tá, pessoal? Mas dá para ver que tem o head-up display. E a qualidade desse head-up display é bem impressionante, viu, pessoal? Pessoalmente, a gente tem uma definição aí que fica bem bacana mesmo. Gostei da definição desse head-up aqui. Então, tem todos os ajustes aqui, ó. De brilho, rotação. Então, ó. Isso que ele nem está com o brilho máximo, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui. Tem vários modos também do head-up display. Painel de instrumentos também. Como eu falei para vocês, consegue ter várias configurações aqui, ó. Do painel de instrumentos. Inclusive, a gente consegue colocar o mapa aqui, tá? Achei bem bacana também. Olha que legal. Modo simples. Vou deixar aqui, nesse modo aqui. Então, é totalmente personalizável a parte do painel de instrumentos também. Ar-condicionado. Temos econômico, conforto também. Outras coisas. Uma coisa bem bacana aqui é a purificação do ar-condicionado. Então, ele consegue ter uma sensibilidade nesse quesito. Ele avalia o ar do carro. Ele consegue trabalhar aí numa purificação interna da cabine. Então, outra coisa que é um diferencial de um carro de luxo como esse. E aqui, pessoal, né? Novamente falando para vocês dos bancos. Além das massagens, que são vários modos de massagem, tá? Existe massagem relaxante, alongamento. Você consegue ir mudando o nível, né? Aqueles botõezinhos do lado. Você consegue ir mudando os níveis, tá? Aqui, ó. Então, você consegue regular o nível da intensidade e o modo da massagem. Estou apertando aqui do lado. E aí, ele vai mudando aí o estilo da massagem. Então, os bancos merecem muita atenção. Porque massagem no banco é uma das coisas que poucas vezes eu vi tão boa quanto essa daqui. E aí, tem aqui ventilação e aquecimento. O carro tem, além de aquecimento do banco, tem ventilação do banco e tem volante aquecido. Se você estiver com frio aí, ó. Você pode aquecer o volante e pode aquecer os bancos. Então, cara, não tem como não agradar todo mundo aqui. Então, você pode resfriar e aquecer também esses bancos. Fora aqui a purificação, como eu estava falando aqui, ó. Ele vai medindo aqui essa parte do ar. E aí, ele vai fazendo, ó. Você pode até fazer uma purificação rápida aqui, ó. Olha lá, ó. O carro vai trabalhando uma purificação na cabine. Vou desligar aqui, porque ele faz um pouquinho mais de ruído. E a gente tem toda a parte do ar-condicionado muito completa também, né? Regulagem aqui dos dois lados, né? Logicamente, dual zone. Então, muito interessante também. Retrovisor eletrocrômico. Está aqui com uma capinha aqui de proteção. Mas ele é um borderless, né? Aqui em cima. E aqui o comando do teto solar, tá? Pessoal, está aqui um ponto que eu não curti muito. Esse teto solar touchscreen, ó. Ele se atrapalha um pouco, tá vendo? Tentei abrir, ele já fechou. Eu acho que botões físicos aqui seriam melhores. A cortina também é elétrica, né? Então, você consegue, através desse touchscreen aqui, ficar abrindo e fechando o teto. Porque eu não curti muito do modo de uso, tá? Fala a verdade, é uma coisa que eu não gostei no dia a dia. As luzes de touchscreen, sim, já são fáceis de usar. Aqui a gente tem um para-sol aqui com iluminação e espelho. Tem um microfone também aqui para cabine. E aquela câmera que eu tinha mostrado para vocês. Vou deixar ela tampada aqui nesse momento. Novamente, voltando para o painel, pessoal. Dando um panorama, né? Tem o redato display lá. Tem todo esse acabamento muito macio aqui, ó. Um couro aqui de boa qualidade. Aqui já tem um acabamento emborrachado, bem macio. E aqui, pessoal, tem iluminação que você consegue mudar todas essas cores, tá? Eu não vou frisar muito nesse vídeo porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas tem toda a iluminação no painel aqui, aqui embaixo. Aqui tem vários frizzes que iluminam na porta. Então, a iluminação desse carro é muito caprichada. Vale a pena um vídeo só, somente sobre esse assunto. Vamos ver o porta-luvas. Desce suavemente. Também tem iluminação. Então, não pecaram nisso aí. E tem um acabamento de boa qualidade aqui dentro também. Então, o acabamento desse carro aqui é muito caprichado. Aqui embaixo, já temos as duas saídas de ar-condicionado. Aqui um porta-copos que você pode tampar. Bom porta-copos aqui, bem espaçoso. Todos os comandos aqui, atalhos de comandos ficam aqui. Então, tem aqui a parte do câmbio. Câmbio, logicamente, de uma marcha, só um carro elétrico. O start do carro fica aqui, ó, com um estilo meio 3D. Negócio diferenciado, né? Vamos ver se a câmera focou. Aí, ó. Olha que legal. Então, fica bem bonito. O câmbio também é iluminado, tá, pessoal? Não vai aparecer aqui de dia, mas ele é totalmente iluminado aqui. E aqui a gente tem vários comandos de atalho, né? Temos aqui dos assistentes de estacionamento, auto-hold. Aqui, o modo de regeneração de energia, mais fraco e mais forte. Ele aparece ali, ó. High ou Standard. Deixe sempre no High. Temos aqui um modo de antiderrapamento. Você tem aí modo esporte, modo econômico e modo normal pra usar o tanque. E aqui, alguns atalhos de ar-condicionado físicos que eu acho legal. Outra coisa aqui também é o volume do rádio também físico, né? Poderia até ser aqui em cima, não sei, mas talvez não ficaria tão bonito. Mas pelo menos tem o comando físico, não dá pra achar ruim nesse quesito. Temos carregador por indução. Uma ótima posição, acho que fica legal essa posição aqui. E aqui um porta-luvas dividido em dois. E aí a gente tem aqui... O que são essas tampinhas aqui? Não tinha percebido essas tampinhas aqui. Ah tá, o Wesley tirou essas tampinhas pra usar a cadeirinha de criança, tá? Pai de família usando o carro do jeito certo. E aqui a gente tem duas saídas USB, do tipo C e do tipo A e do tipo C. Então também não peca nesse quesito. Ainda tem uma tomada 12V aqui também. Esse foi o resumão aqui interno do carro, pessoal. Com certeza tem muito mais coisa pra gente mostrar aqui. Por exemplo, o carro tem karaoke, mas infelizmente a Biodi podia mandar o microfone pra gente testar o karaoke. Não que eu ia cantar, alguém ia cantar aqui num carro de garagem. Talvez se eu arriscasse ia quebrar o microfone, mas tudo bem. Bom pessoal, esse foi o resumo interno do carro. Um carro que tem aí os dados de performance bem impressionantes. 0x100 em 4.9, ele perdeu um pouquinho de desempenho em relação à versão anterior por causa do peso. Ele aumentou o peso, tá? Mas em contrapartida a autonomia do carro ficou bem melhor. Então não dá pra reclamar aí de pouquinha diferença de 0x100 na minha opinião. Então o carro ganhou vários equipamentos. Ficou mais bonito ainda do que ele já era. Já era um carro bem bonito. Tem o freio brembo. Tem muita coisa que impressiona no carro. Um carro realmente de luxo da marca. Não tem como não gostar desse carro, pessoal. Quem dá uma olhada nele, tá gostando bastante. Pessoalmente aí a galera tá curtindo muito o Bioditan. E não é diferente, tá pessoal? Não tem como não gostar de um carro desse. Logicamente, né, qualquer carro tem seus prós e contras. Mas falo que no geral me agradou muito esse carro aqui. O que talvez não me agrade o meu bolso, né? É o meu bolso, né? São os 536 mil reais que valem, tá? E pessoal, pra quem tem, né? Pra tudo que entrega isso daqui, a tecnologia que entrega isso daqui, eu tenho certeza que vale a pena pra quem tem essa grana aí pra gastar num carrão desse. Eu não tenho, por enquanto eu não tenho. Mas só de testar aqui já é um prazer enorme aí de testar esse carro por uma semana aqui no Carro de Garagem e trazer esse vídeo pra vocês. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse carro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo. Valeu. Falou. Tchau.